Passa pra cá, e depois eu vou precisar de vocês numa missão, hein? Já vai colocar os caras batendo. Deixa meus parceiros passar aí numa humildade aí, ó. Ei, me tirei, me comparei, me tirou? É isso, a polo começa, Cláudia termina. Quem que é batalha, Boa Bitu, o quê? Só o quê? E aí, boa noite, batalha do estudante, certo? É o Júlio Rodrigão da batalha do Orobó, certo? Vamos otimizar, já vem geral com a mão pro ar, por gentileza aí, família, que o beat já começou. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, certo? Vem geral, gol. Aí, você vai responder sangue e depois batalha do Orobó, certo? Sexta-feira é Orobó, quarta-feira é estudante, o que vocês querem ver? Sunker! Sexta-feira é Orobó, quarta-feira é Caldeirão, o que vocês querem ver? Sunker! Vem geral, gol! Batalha do caralho! Estudante do caralho! Popô, popô, lá! Tem quarta estudantes e tem Orobó, tem um MC que na frente ele só causa dó. Só batalha e eu sou o efeito dominó. Hoje aqui tem o CROI, amanhã cê vira pó tipo uma cinza. Não sou ranzinza, só penso bem, vou além com esse verso tipo a tropa do mantém. Por que, mano? Porque o Apolo sempre vai além. Rimarinho, beat in loop, mano, até o ano que vem. Porque rima eu tenho, desempenho também na mente. Cê sabe que você é um bom oponente. Mesmo assim eu vou chegar com os pés no peito e rima no pente. Pra te matar e só usando a minha mente. Rimarinho, até o ano que vem, espera chegar a minha vez. Em 30 segundos eu faço as rimas que cê não fez. Eu já começo assim, me batendo na sua cara. Falou que eu viro pó, então agora se prepara. Já tá desanimado, eu vou animar de novo. Amanhã eu viro pó, só que hoje eu boto fogo! Pó! Independente do que fale, eu nunca vou deixar que essa plateia se cale. E já que eu tenho fogo e tô com o beat na minha mão. Hoje o bruxo de Mogi reacende o caldeirão. Pó! 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 Caralho! Chave! Palminha, caldeirão! É isso! E aí, fechão! Não leva a mão não, fechão! A batalha foi demais! Faz barulho pra batalha! Pó! Vamos lá! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo! Pó! Pó! Diferentemente, família! Barulho para as rimas do CROI! É isso! Por vocês tá dando um pouquinho mais o CROI, certo? Vamos lá! CROI 1 a 0 e tudo que vai! Volta! E vamos animar que volta pouco, caldeirão! Vamos lá otimizar, Julião! Se não, nunca vai... Isso daqui é caldeirão! A magia vai acontecer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Se você não ficar ligeiro, a cuca vai te pegar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! Viver no ouro! Go! 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 Demorou! Te matam tem um nível! A cuca não te pega porque isso não é cidade visível! Você tá ligado que você morre no free! Independente, mano, você vai cair aqui! Eu já falei que morre para o bruxo de Moji! Antes da cuca pegar, você morreu para o saci! Então, meu mano, eu vou mostrando o seu cabelo! E hoje você perde o neguinho do pastoreiro! Ou seja, você sabe que eu chego e eu devasto! Agora olha em volta o tamanho do meu pasto! E olha o que eu faço hoje, eu vou dizer! E agora, meu mano, que eu já vou matar você! Existe a cuca e existe o saci! E o bolo, cor de roda, eu matei sem chegar! E você pensa que é MC, mas o apolo na levada, ele só vem para destruir! Então, só pega! Eu chego bem pesado! Clamou que eu tenho um punch aqui nesse improvisado! Você até falou que você tá no detalhe! Você pode ser a cuca! É aula de freestyle! Sabe por que você tá offline? A mulher sem cabeça e na minha frente o MC sem punchline! Porra! É desse jeito que eu demonstro! Quando eu tô no palco, meu mano, eu sou um monstro! Você é um bruxo, se fudeu, caralho! Acabou de morrer no seu instrumento de trabalho! Terceiro round, e marcha! E aí, cê é louco! Só moleque brabo rimando, hein? Chega de beat, Big Z! Vamos lá, mons! Obrigadão, hein? É, o Big Z é monstão aí da cena, tá fortalecendo hoje, representando, hein? É, vim geral, 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 vim geral! Vamos, vamos, vamos! Nã, 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 nã! E quem tem flow! E quem não tem! E quem não tem! Vai correr! E quem tem flow! Vai matar! E quem não tem! Vai correr! E quem não tem! E quem não tem! E quem não tem! É, cê mata ou morre! Mas folclore! Cê vê o meu flow e corre! Desse jeito eu sim sou o sazi pererê! Que com uma perna tá tendo mais caminhada que você Não, não, aí minha professora Em briga de saci, qualquer chute é viadora Até porque eu que sou um saci amigo E se eu colocar meu gorro, você tá fudido Essa é a plateia, meu mano Tu percebeu que isso é uma assembleia Tu sou um galileu, mas te gato em galileia Tá de touca, mas é literalmente que nas ideias Não, na verdade é porque eu nunca fui moleque Se eu tirar a touca é só pra mostrar o black Você vai apanhar, porque a rima que presta Eu sou o Curupira, não invada minha floresta Mas você não é que eu, aqui no instrumental Você só vai pro céu, e quem rimou não é mal Você tirou o gorro em cima do instrumental Eu tirei o chapéu e te matei igual Kung Lao É, ele tá dando Kung Lao Por isso que ele não chega na semifinal Lembrei da Alcione, vou te tirar pro céu Até porque eu sou um negrão de tirar o chapéu Mas sem rima Por isso que agora eu já tô na disciplina Só que eu sou um Scorpion na improvisação Ou seja, eu sou um ninja de tirar seu coração Só que agora eu mando um tri Pra quem gostou das rimas do Apolo Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de Kloin Tá parecido Mano, levanta só uma mão, alto e consciente Só Levanta uma mão e segura pro Apolo, Caldeirão A minha direita aqui É isso É isso É isso É isso Tá vigilo Não tem muita mão Em cima também tem, então velho É isso mesmo É isso Fechou Pode abaixar, Caldeirão Levanta só Levanta só uma mão e segura pro Kloin E aí Tá muito Apolo, viado Muito Apolo, monstro Não, mano Tá muito Apolo, parça E aí, mano De verdade Apolo Semifinalista, Caldeirão Aí, um bloco, barulho